E aí Ai Ai Me que é Me que é Pessoal Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou Aníbal Cruz A.K.A. o Nari Gal E bem pessoal no vídeo de hoje vos trago mais um episódio Eu não me canso de dizer Daquele que é O melhor quadro de trap Do youtube nacional E que são os melhores trap da banda Família boa É verdade Mas vamos ter fuego, tem que estar organizados Temos Missha Star meu people Temos Dom P e Bahamas meu people Temos o project in this bitch meu people Nós estamos louconas no vídeo de hoje como sempre meu people E temos também o vosso like nesse vídeo meu people Só quero o vosso like nesse vídeo meu people Vosso like E vocês já sabem antes de começarmos Os pedi para subscreverem ao canal se não são inscritos Partilharem com uma ou duas pessoas Porque o nosso objetivo é crescer Trinta mil inscritos Eu to a falhar nos lançamentos É que a Eu to mesmo Eu to a falhar Eu to a falhar Eu to a falhar Olha Esse vai ser um episódio da loucura meu people E o mais importante que vocês tanto gostam Fuego em this bitch Temos Fuego em this bitch Isso vai ser mais de longas meu people Começar sempre em grande Vocês já sabem que nós começamos sempre em grande Ele é aqui no canal E vamos começar com ele O Star família boa Missha Star O Star do trono em this bitch ai O homem que nos parte com vídeos loucos meu people ai E dessa vez ele ta de volta consigo Intitulado Tão no gás Que conta com a participação de CZ Dois feiras no mesmo beat É loucura Isso é uma certeza e facto em this bitch Sem mais de longas Missha Star CZ trono ta no building Sem mais de longas meu people Os nossos fones ta aqui bem ready em this bitch Uns fones diferentes Minha nigga me aguentou meus fones meu people Vai ser mais de longas Tão no gás 3 2 1 Missha ta sempre lindo 4K no máximo Aqui é no máximo Isso 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 é muita qualidade É isso essa melhorada em this bitch Missha armado em this bitch Vivendo com o aperto no peito Mas vou exprimir tudo no danceflo Um vídeo pra tudo não aceita Depois no final só vem da show Já não tem mistura Comportamento ta tipo fogo Apontaram manadinho horário Estão sufocados Até aqui Missha Star Cuidado Venga boy E bengaroso Ta apontaram mas Osabelo apontaram O bolo dessa parte Se apontaram os dois em this bitch Vamos continuar família bom Qualidade Qualidade Esqueça o mesmo família bom Resposta Ae 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 Sim Tô me chastar Eu não me sinto culpado, tua mão tá curado Cartão carregador Tô no gás, no gás Tô no gás, tô no gás Tô no gás, tô no gás Tô no gás, no gás Tô no gás, no gás Em baixo, em baixo Tô no gás, no gás No gás, no gás Ela só quer me sugar, me sugar, me sugar É só Sisi, Sisi, não tá Pensei que eras a mulher de emoções Mas ao final não tá a essa altura Agora quero agonia Já me cansei, quero uma nova view É tanto stress que causas nesse boy Que eu desejo, não tem mais ninguém Quando eu tomo aguado, eu só penso em gastar todo o money Fazer uma trip pra Bali Ajei tipo todo é Bali Ajei tipo todo é Bali Eu só começo a vista a me treinaria Mama avisou, se quiser encontrar love, cerca a tradição Manda e ouvido, meu coração Mama amargau Já to no limão Tô no gás No gás, no gás No gás No gás, no gás No gás, no gás Em baixo, em baixo Tô no gás Yeah E acabamos de estar no gás Não Ainda estamos no gás mesmo Família boa Misha Star Esse é de se abraçar Esse é de se abraçar Mas o Misha é tão star Que tipo Você tipo Ah Tá curtindo o mambo mano Nem parece que é de se abraçar mano Grande ação Sisi lhe deu Trono lhe deu Misha Star lhe deu E o Misha Star tem que lhe dar props Porque em termos de vídeo mano Ele mesmo não falha Ele investe mesmo a sério Misha Star investe mesmo Muita qualidade Props aqui para os videomakers E todos que tiveram na produção Desse videoclip Trono tá no build Brevemente a Celestial Informar também que eu estive na via Com Yaniga Boa coisa aí tá vir Boa coisa aí tá vir Como sempre Começamos em gratis Mas deixa eu pôr um fuego aqui pro Grande Misha Star Grande vídeo Misha Star Quero fuego aí nos comentários Pro Misha Star Tamo no gás E não paramos Porque vamos ter 7 horas de voo Em this bitch agora Família boa Don't be Bahamas Voltar a fazer cuia Depois do lançamento Da primeira EP deles Agora nos brinda Com seu mais recente single Titulado 7 horas de voo Isso em 3 2 1 Bela voz créditos Antes de majo Que teve uma produção Da Wave Studios Mouse Também tava no build Right 7 horas de voo Isso no B Bahamas In this bitch Let's go Todo mundo e ninguém são feche Quando chegamos Sabem que são mais quem estilisam Na pé da katana nos peixes Tô cansado de ser festa Usamos em batas Que tu nunca vens Tiramos em marina Nem é fim do mês Diviso no trap Com alguém Com alguém Ruiana churapa Me veem São 7 horas de voo De lua na banal Senta a brisa E desblisa Don't be Bahamas Olha quem tá no braço Olha o estilo de vida Mano é muita cobiça Cobiça Mano é muita 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 cobiça É sim, é se manda vibe É que tu sabe o que é? Aula CTJ é coisa do outro mundo Loroquan é que é seu nome? Loroquan Loroquan é que é, meu Deus? Acima me partia Lá lá lá, bitches fora batidas Tô no sana, mas cara, pastilha Pão queixana, filha no bivá Vou largar umas contas na dita Bubuzana, tá no bima Lá lá, todos e muitos niggas são fresh Sequinha com firma, pá São setoras no bima, pá Trapstar, bibi me liga, pá Tá bem citado e me liga, pá Trapstar, Bahamas e Vita, pá Bitches já fora batidas, pá Rockstar Todos e muitos niggas são fresh Quando chegamos, sabem que são mais quentes Estilizam na prada, catana nos pés Tô cansado de ser feliz Pausamos em manda, se tu nunca vés Estranhamos em marina, nem é filho de inglês Diviso no Tepa, tento a gay Turiana, churapa, conversa sete horas de voo De Luanda, baliza Senta a brisa, fui desliza Olha quem tá no bima Olha o estilo de vida Mano é muita cubiça Cubiça Mano é muita cubiça Cubiça Pediria Falou Isso é só muita vibe, gente. Isso vai matar de novo. I'm liking this bitch, I like this shit Vibe a 100% Olha, o link desse som tá na descrição 7 horas de voo que nós tivemos aqui Foram só 3 minutos, mas foram 7 horas também Os niggas são bons Da props também o mouse Pelo visualizer, porque tem que ter Muita pilha pra ir no aeroporto fazer esses mambo Muita pilha mesmo Tem que se ter, mas grande a mambo ficou fixe Partindo das cenas, as niggas estão a vir bem como sempre Depois da EP Tão, 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 tão Tipo, não tão a daquele tempo Pra serem esquecidos, tão a ver, né Tão a vir, tão a vir, 7 horas de voo Ai, esse é o benga Hehehehe Não tem Bahamas Eu quero um fuego Mais um fuego também, porque é só fuego Vocês já sabem Depois de 7 horas de voo Mopipo, como sempre, temos que Aterrar, temos que chegar ao nosso destino E vocês já sabem que Aqui é lei, é regra É mandatório Acabar sempre em grande Vamos terminar com The Project Esse aqui é um projeto que está a vir mesmo bem As niggas estão a se mexer fixe Estão com lançamentos fixe Estão, tão, tão, tão organizados Estão com uma consistência fixe Dessa vez Lança o seu mais recente single Foi titulado Mitolove Eu não sei se pronunciei bem esse nome Acesse fã de bom Não querem fixar bem Mãe Que estiladuras Estiladuras do amor não querem fixar com quem está Esse é o The Project, mais uma vez, quem que vocês tem pra nós, The Project? Bom, sou bonito, tu não me vejo no radar Disse por eu sou o Lucas, só que ela já se sente usada Eu vivo-me e tu, e vão soltar do nada Jura que tá muito importante, portanto, que a cara é entrada Aumentar a gagem no meu alimento Ai! Conchapado para no teu rincão Gota vivo e fesso, não me relax Não sei porque se tem no meu account Quando eu vi que eu passei no pesco Cala a boca, vixe! Eu recebo a polícia Che! Esse vai me alejar, meu povo Vamos solidar mais Não vamos morrer com aquilo Eu tô vi com casaco da O'FWEST Não gosto porque se tem no meu account Não tô vi que eu passei no pesco Eu tô vi com casaco da O'FWEST 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 Ai! Que negócio chega! Nessa Ai! Ai Ai! Ai! Ai, 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 ai É como eles chamam o puto A volta tu nunca é o blue Eu não quero ser como tu Garganta a fundo até dar um fechado pra fit Eu não tomo a fit Não falo de um cor Sempre soube disso Não come que queres Comparante a sinta Essa é a minha daqui É regular, regular Fit, no Não fala de drip Mois niggas de um mastercast Dois sorre bandido Ela é do tipo smash Essa é a minha realidade O que eu vejo sobre mim Fácil esse o dolo e fechado E saio por uma day to day Senta um como a norma no way Não vai ter desculpa e para não saber o neve Já me ajuda a tocar essa menina o neve E até no motel se derrota a lei Vem então coisas que eu nem sei O amor por vocês são esquisitos E com vossa vida só esqueçam que existo Juro só quero o teu vosso bonito Uuuuuhhhhhh Uuuuhhhhhh Diz-se por eu ser o que eu sou Que ela é essa sentada Eu vivo o mito Esqueçam, esqueçam, esqueçam Agora que tamo importando por dan Que a cara entrada Aumenté o bagagem no lado de mim Concha pode parar no teu rincão Gosto a viver feliz numa relax Não gasto porque cê tem na minha cama Quanto eu vi que eu passei num fast car Eu tô aqui com o casaco da Ofwa Sobre que você é muito tempo Agora sobre mim lhe pergunta ação Eu tô aqui com o casaco da Ofwa 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 O casaco da Ofwa O casaco da Ofwa Top 10 Já tá Nigga, estão cascados do princípio ao fim Não te deixam respirar Gosto assim Chope assim Diga ai, você Esse eu não é o melhor quadro O meu Deus não sou Tivemos um som que é desabraçar Mas não é desabraçar Viajamos durante sete horas Com ueno ueno Terminamos com um boxe bonito Como que eu não falava é do project Mas que é, isso não tem muito a dizer Isso é trap, mano Isso é de project, mano Olha, o de project vai dar muito o que falar Os niggas estão trabalhando fixo, eu estou a curtir Uma cena dos niggas, estou a curtir, estão a bombar mesmo Estão a bombar, estão a bombar São mesmo isso, mano, consistência Mas chegava esse momento Não quer E esse son, like this shit, não quer Mais um fuego pro The Project, porra The Project in this bitch, você não quer mais people E acabamos de curtir mais um episódio Do melhor quadro de trap nacional, família, porra Eu quero meu likes pra esse episódio Meu likes pra esse episódio Não tem como Misha Star, nota 10 Bahamas e Dom P, nota 10 The Project 10 sobre 10 Esqueçam Esqueçam, esqueçam, esqueçam Fomos a loucura como sempre Me digam aí nos comentários qual foi o vosso som preferido Diga aí nos comentários E mandem sugestões também nos comentários Pra nós curtimos in this bitch Deu Não sou bonito E foi esse o vídeo de hoje, my people Espero que tenham curtido Subscreva o canal Deixa o vosso like E nos vemos no próximo vídeo Bye Bye Tô de mim, ninguém são French E quando chegamos sabem que são mais quentes Te ligo na praia da katana nos pés Tô cansado de ser fence Pousamos em bada que tu nunca vens Tiramos